Salve galera, beleza? Quem fala aqui é o Flávio NG. Galera, nesse vídeo eu estou trazendo a história individual dos três novos personagens do Street Fighter V, do Eronda, da Poisson e da Lucia. O jogo já foi atualizado e já foi liberado aí para quem quiser estar adquirindo os novos personagens. Então vamos conferir a história individual de cada um deles. A-ha! So this is the Japanese Sinto! The bathtub is really big! This is gonna be so much fun! I won't hesitate to dive right into this tub! Whoa! Hold it right there! It's gonna be so much fun! Um, d'oistoy! Uh, busco! T'oistoy! Uh, arraith! Uh, raisinho! Uh! Um! Ah! Uuuu! Um! 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 Seria-sa! O que você gosta? O que você gosta? Meu irmão! Você sabe! Você sabe! Antes de chegar na tuba, coloque seu cabelo long, isso é bom maneiro. Agora eu estou totalmente fresco. Sim... Os Sento têm um tipo de atmosfera e atentador. Agora, Rasheed do Turbulente Wind vai secar seu corpo, e ele vai fazer isso assim! Vem, Storm! Hold it right there! Give it your all! It comes! Das esté! Coitado! Uh... Prasque! Uh... 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 A Serious Bath! I hasten a hole! IMPOSSIBLE! So save! Quando você sai do bairro, você deve secar seu corpo bem. Mas fazer um tornado na sala de mudança é desculpado. Tenha aí! A Serious Bath! O que é isso? O que é isso? Não há treinamento no pão! Stop agora! Você deve relax! HONDA SENTO! GRAND REOPENING! ALONG WITH MY SUMO, I'LL MAKE THIS A WORLDWIDE SENTO! GRAND REOPENING! GRAND REOPENING! GRAND REOPENING! GRAND REOPENING! GRAND REOPENING! GRAND REOPENING! COMPANIES! COMPANIES! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Isso é o que é isso? O que é isso? O que é isso? Fri... ARA! IMPRA! ARA! 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 Tch! Eu entendi você foi frum, então eu estava bem bem para você recrutar para minha organização. O que você está fazendo? Por que o diabo que alguém como você vai fazer o trabalho do vereador? Ha! Isso é meio que aconteceu! Abre esse pedido para me tornar uma estrela... Você me perguntou de novo quando o termo terminou em alguns anos? Ahem! Ahem! Metro City Police! Ahem! 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 É o que aconteceu! Tante coisas tuas, Lucia. Ahem... Você sabe, eu meio que... me lembro de você. Você não estava no tour tentando fazer alguma organização pro wrestling? Você e aquele grande cara, não era ele chamado Hugo? Uh-huh, não custa um detetivo para perceber que vocês tiverem perdido. Ei, veja agora, eu não quero nenhum problema. Mesmo se eu quis fazer problemas, isso não ajudaria. Tem algumas coisas que nós simplesmente não podemos controlar. Você pode ser nascido para uma família rica, ou para uma família que vive em um burro. Se você é um homem ou uma mulher, você não pode escolher como você é nascido neste mundo. Veja o Hugo. Ele é um grande bloco que não tem habilidade além de batar as pessoas. Ele foi nascido para um destino de sempre lutando. Sim... Eu acho que eu entendo o que você está dizendo. De fato, eu acho que Ameya é meio que a mesma coisa. Mas ainda... Não é como eu odeio as pessoas que não podem viver com suas habilidades ou suas habilidades. Mãe... 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 O que é que veio desse bloco? O que você quer? Eu não preciso de alguém que se escapa apenas para me escapa de volta. Mas os pioros são os que se escapa da situação e nunca tem a vontade de enfrentá-la novamente. Então, se você tem a vontade, talvez você não seja o pior tipo de bloco que eu despejo. Você quer uma segunda chance? Ok, então! Mas eu não vou facilmente em você, Hugo. É um dia normal em MCPD, a divisão de criminos. Ou é? Sim, é? Oficial de Morgan fala-se. A visita? Para mim? Ah, ótimo. Depois de pôr o água quente em as novas... Tem um minuto, Lucia? Maia! Eu quero dizer, Sr. Hagar! Você pode me chamar agora, Lucia. E nós precisamos conversar. Se o ex-maior vim aqui para falar comigo, isso não pode ser bom. Você está certo sobre isso. Isso tem algo a fazer com aqueles bachos da Mad Gear. Eu acho que você lembra o problema que esses loucos causaram na inauguração da Maia Travers. Os inimigos do Cidadão ganaram grandes pontos por isso. Isso é certo. Mas agora... Eu ouvi um rumo que esses bachos da Mad Gear estão realmente trabalhando com a oposição para levar o presidente. Então você quer dizer que a Mad Gear está... Eu acho que só espero que isso seja o preocupante de um homem que não é necessário. Ele pode ser certo, mas eu não vejo alguma coisa criminosa aqui. Talvez eu vou levar um pouco mais perto de um cliente. Como um cliente. Talvez eu vou levar um pouco mais perto de um cliente. Como um cliente. Um cliente. AAAAAAAA BAA BAABAAA Ah! Take it! No! Rrrrrr! Not bad! Scraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ah, dammit! What the hell is wrong with everybody in this city? As soon as someone sees me, it's like they just want to start beating me up! Cool down, cop! This is a legitimate place of business! The police aren't wanted around here. Um, but boss... You know, I think it might be good if cops like Lucia stop by. Then customers might feel safer coming in here, right? Uh, yeah! That's exactly why I came by to visit your shop! Ahaha! 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 Stop laughing! So tell me, what part of my shop doesn't look safe? Well boss, it's your... Face? Cut the crap already! That's it! I've had it with you two jerks! Brrrrrrrgh! Haha! osa The End The End The End Well, Abigail appears to be running a legitimate operation. Então é possível que o que Hager ouviu foi um falso falso, pelo menos para agora. Mas só para ser segredo, eu melhor dar o exigente o exigente do exigente sobre o que eu ouviu. Mr. Mayor! Oh, uh, Officer Morgan, você está no patroa? Como está? Você quer falar comigo sobre algo? Como o Mayor, não é realmente. Mas como meu velho amigo, Cody... Você quer me desculpar por um momento? Prontos para descargar? Desculpe, mas eu vou fazer o que eu quero fazer. Desculpe, mas eu vou fazer o que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL Gah! Tate it! Ah! That's it! Alright! Ha! Nice kick! Guess you still haven't lost your moves, Lucia. Reminds me of the good old days when we fought together against the Mad Gear. Thanks, Cody. I'm glad to see that becoming mayor hasn't made you go on all soft either. But if you do something careless, things may get Algerete real quick. You mean the City Council Opposition? Yep. I heard a rumor that the Mad Gear may be trying to stick their noses into that. So you gotta watch out. Having secret meetings in the city late at night with suspicious people, that kind of thing, it don't look too good. I'll take it under advisement. Thanks a lot. And I'm beat. That was a long day. But I got a lot of work accomplished. As usual. What? What? Oh, crap! I forgot about my lunch! The noodles! Man, they're completely ruined! I can't believe I let this happen again! Ugh! Next time somebody wants my help, they better bring me some noodles first! So that's it, guys! I hope you enjoyed this video. Don't forget to leave a like. If you haven't subscribed, subscribe and hit the bell and hit the bell. And hit the bell and hit the bell. And bless everyone! And see you next time! Bye and bye! Tchau, tchau.